Ao entrar, uma encantadora maquete dá as boas-vindas a uma casa que abriga inúmeras histórias. Com os olhos fixos em cada detalhe, os visitantes embarcam em uma jornada pelo tempo, repleta de fascinantes curiosidades históricas. Essa é a experiência que aguarda o público na exposição A Casa e o Tempo, agora aberta para visitação no Centro Cultural do Legislativo. Os estudantes da Escola Estadual Municipalizada Raul Veiga, localizada em Glicério, na região serrana, tiveram a honra de serem os primeiros a explorar a exposição. Yasmin de Melo, de 12 anos, compartilha impressões e ressalta a acessibilidade do local, com conteúdos adaptados para as pessoas com deficiência visual, usuários de cadeiras de rodas e outras necessidades especiais. Eu gostei bastante dos quadros, que parece que dá um ar mais... parece que faz a pessoa viver esse momento. Você olha o quadro, você se sente no lugar, você se sente no momento, você sente tudo o que tem. Eu achei bastante útil, porque tem pessoas que têm dificuldade de enxergar, aí pode ajudar bastante na hora de entender a história. Eu gostei muito disso, eu gostei muito. Ficou muito bom. Recomendo bastante outros museus também colocar a mesma coisa. O vereador professor Michel expressa os cumprimentos aos organizadores da exposição e ressalta a relevância do espaço como ferramenta de apoio ao ensino prático. E um aparelho como esse aqui, entregando um serviço com ele, uma exposição como essa, agrega e muito na formação das nossas crianças, que saem dessa parte mais teórica e tem aqui, através do prédio, do conhecimento das instituições que circulam aqui na nossa região, tem um conhecimento prático. A gente saia aqui muito contente e dá certeza de que o desenvolvimento cognitivo e intelectual das crianças acaba sendo potencializado por mais uma entrega da mesa diretora nesse segundo BN. A exposição ficará disponível até novembro. A entrada é gratuita e o funcionamento da casa é de segunda a sexta-feira, de nove às dezessete. E para maiores informações, acesse as redes sociais da Câmara. A professora de História, Maria Elvira, destaca a importância de incentivar os alunos a visitarem museus, enriquecendo assim a educação cultural e histórica. Eu acho que foi fantástica a iniciativa de criar esse museu e atrair os alunos, porque eles estão numa idade de formação e a visita a museus tem que ser sempre praticada, porque é hábito, se cria hábito no estudante e no adolescente da cidade também. Achei o acervo muito bom, compreende um período muito grande da história do município e vai auxiliar muito no ensino, na sala de aula. Eu, como professora de História, já estou pensando aqui nas práticas que eu posso fazer aliada à visita de hoje. Miguel Mendes, de 12 anos, destacou pontos sobre a exposição e elogiou a iniciativa. Eu achei muito interessante, é bom ter o conhecimento da cidade, saber como era antes, conhecer mais sobre a cidade, ter conhecimento de onde eu moro, onde eu nasci, acho importante. A primeira-dama do Legislativo destaca o valor educativo da maquete, que permite às crianças uma imersão cultural ao conhecerem o espaço. Então, eu pensei mais nas crianças que estarão chegando aqui e eu creio que isso vai chamar a atenção das crianças e vão se interessar mais um pouquinho pela história, sabendo de tudo que vem acontecendo desde o começo e leva até as crianças a se interessar mais um pouquinho pela história da cidade. e vai até as crianças a se interessar mais um pouquinho pela história da cidade. E aí